ia custar, ó e outra coisa, gente, vamos ser conscientes com o meio ambiente, né? e aí o que a gente fez? a gente já tinha esse móvel, desmontamos ficou completo o que não deu pra aproveitar foi somente a parte de baixo, né? mas todas as outras as partes dele estão aqui inclusive esse daqui que vai ser a nova bancada do canal, vocês vão ver já já, depois vocês vão ver e aqui tá a nossa parte que a gente vai fazer, meu maior medo tá sendo só uma coisa, isso aqui, ó é todo cheio de curva como é que eu vou cobrir esse trem, mas vai dar certo prontinho vocês viram aí que coisinha linda maravilhosa que ficou o nosso móvelzinho eu sei que pra muita gente vai dizer ai caramba, mãe tá ali já consertando uma parte da porta que teve um estragadinho aqui com o que que tá consertando, mãe? papel higiênico e cola a cola diluída com um pouquinho d'água e papel higiênico diz que esse negócio viu uma pedra espere eu que vir, porque aqui vai ter que ter um parafuso pra pegar em cima o material que a gente vai usar, além de papel higiênico e cola, é contact, a gente escolheu esse contact azul metálico é um metálico meio fosco, mas que vai ficar muito bonito e o prata, eu comprei pra fazer tudo, eu comprei oito metros do azul e comprei oito metros do prata os pardais estão começando a deixar maluca, mas deixa eles pra lá, não me importa mais com eles não eu comprei na papelaria o prata vai ficar por dentro por dentro do móvel pra dar uma clareada, deixa bem clarinho e por fora vai ficar azul uma camada de azul pra parte externa o azul, eu só vou usar ele no final quando eu tiver com todo o móvel por dentro feito porque ele vai ficar dando um acabamento a porta dele é de vidro, é uma porta que já tinha no móvel mesmo e a gente vai tirar, vai colocar novamente, tá? a parte das dobradiças dele já estavam aqui, ó a gente não mexer nas dobradiças, vai ser só encaixar e torcer pra dar certo agora eu vou começar limpando tudo, passando um pano com álcool pra desinfetar e também pra tirar tudo e qualquer poeira pra lá de aplicar o contact, não dá problema bora já pedi? deixa o like, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais e se você tiver alguma ideia de móvel, alguma coisa do tipo vocês vão ver muito ainda, porque eu vou reformar outras pecinhas aqui de casa outros móveisinhos vamos ver se aquele treco que a minha mãe tá fazendo dá certo? deixa o like, bora! olha só, essa aqui é a parte que vai por trás com o prato gente, ficou parecendo essa escovada tô contando de comprar, se eu achasse, mas eu ia comprar pra colocar na geladeira ou no fogão, ó ficou aqui a placa completa, fica muito bonito as costas é assim mesmo, é madeira o pedacinho esse aqui é o que vai ficar por trás do móvel esse aqui é o pedacinho que vai ser a divisão pra clarinha que vai ficar assim vai ficar exatamente assim e vai ficar uma portinha de um lado do outro uma parede de um lado do outro e ela apoiada em cima ficou muito bonitinho eu gostei muito ficou parecendo realmente que é aço mas não é madeira bora lá, que agora tem um detalhe agora é o problema porque a gente vai pegar esse outro aqui esse tem esses buraquinhos que tinham... não, vou passar, passa logo ele tem esses buraquinhos que era onde tinha uns... tipo uns caninhos enfiados que eram umas divisórias que ele tinha e do outro lado ai tem esses pininhos que são pra segurar aquela prateleirinha que eu mostrei pra vocês agora há pouco eu vou ter que vestir esse aqui de um jeito assim esse lado aqui que é o lado de fora que vai ficar pra fora, né ai meu Deus esse aqui é o lado que vai ficar pra fora eu vou vestir ele com azul porque é uma parte que vai ficar virada pra fora aqui de lado eu vou ter que dar o equipamento com azul porque é o lado do arredondadinho dele e esse outro lado aqui que é o lado de dentro eu vou ter que vestir ele com prata arrudeando pra não botar nesse buraquinho aqui furando pra deixar os pininhos de fora é, a gente já tá com o prata não, né olha só tá aqui eu comprei oito meses vai sobrar bastante será? eu acho espero então, ó colocamos aqui em cima aqui embaixo que é a borda onde a gente vai pregar a gente deixou bem rentinho porque eu já vi uns buraquinhos das cabelhas onde eu vou enfiar eles lá aqui como a parte de fora vai ser coberta com o azul eu posso deixar passando bastante esse lá tá os buraquinhos que vai ficar pra gato vai ficar pregado aqui coloquei assim só pra eu marcar e aqui o tanto que eu vou passar é o tanto que eu quiser porque o azul vai ficar só um pouquinho por causa dessa cabelha e aqui do lado de cá tem esse lado que é arredondadinho é que a gente vai cortar uma tira em azul e colocar depois cerrando pra ser lá a lateral ficar bem bonitinho porque eu não quero que fique em bordinhas ó isso aqui ainda é arredondado só pra não mais trabalhar ainda dia 2 de de marcenaria né? vamos dizer assim né gente? já tá com 2 dias que a gente tá trabalhando isso aqui 2 dias assim 2 dias que a gente tá trabalhando mesmo né? primeiro dia a gente contactou uma parte a gente tá contactando a outra olha só os pezinhos que vieram nele tão nessa situação de calamidade pública a minha mãe deu uma limpada bem limpinha pra limpar ela tá usando isso aqui ó tô nem aí não vou apagar direito demais tô fazendo propaganda mas é muito bom pra limpeza tá? isso aqui com um papel um lençinho de papel tá de boa dá muito bom então limpando e aqui embaixo no pezinho a gente vai colocar papel com é EVA porque esse aqui já tá muito ruído ó vou tirar parafusão depois pra poder aplicar e bora ver como é que tá ficando o móvel né? vocês vão já já entender isso a portinha que é de vídeo eu vou mostrar pra vocês só no final que tá bem guardada quem tem gato em casa tem tudo bom isso aqui é a tampa a parte de cima olha só deu um trabalho danado pra fazer isso aqui ó mas como ele tinha todas essas curvinhas a gente fez todas essas curvinhas que ele tinha respeitamos todas elas ó aqui onde o móvel tava com estragadinha não teve jeito mas ficou assim ó ficou bem cobertinho ficou bem feitinho na parte de baixo deixa eu ver aqui é pesado olha só na parte de baixo como essa parte que ia ficar por dentro precisava também ficar com um acabamento legal foi o que deu pra fazer porque eu tava fazendo sozinha minha mãe tava no telefone com a minha madrinha e aqui ó ficou desse jeito aqui ó aqui era a marcação antiga onde tinha os furinhos a gente não mexia nelas e aqui ó se você olha bem grite você vê um risquinho aqui ó esse risquinho aqui é onde vai ficar a nossa paredinha essa tábua que tá aqui embaixo que é as laterais vai ficar exatamente nesse ponto aqui uma aqui e a outra aqui tá coberta as outras partes todas já estão cobertas olha só gostei muito desse tom desse azul fosco aqui a parte das costas lado 1 ah isso aqui gente eu deixei isso aqui a dobradiça eu já tenho na porta dobradiça então não mudei deixei a mesma dobradiça e aqui tá o outro lado próxima etapa agora é só restaurar a parte de baixo onde a gente vai colocar os pés e onde a gente isso aqui é muito pesado a gente vai restaurar e colocar os pés mãe tá aqui cortando estamos tentando estamos tentando né isso aqui é a circulozinho não deu muito certo esse aqui não deu certo não? ele não que foi que ele não deu certo corta maiorzinho ele fica maior não dá certo não olha só dá pra gente eu tô com a mão só e a mão esquerda depois assim ó só essa compadre de churrasco aqui que eu acho que dá certo pra cá tá riscado já tá não tá não? puxa aí vai fiscando aqui ó compadre de churrasco pra fechar pronto e ficou meio torto isso como é que tá o jeito? ficou só ajustar e agora isso aqui é a parte que a gente vai eu vou ter que limpar porque tá bem sujinho deixa eu olhar sujeira aí vou limpar isso aqui eu já fiz a marcação aqui do lado onde vão ficar as divisórias porque aqui vai ficar essa parte daqui pra cá vai ficar azul essa parte aqui do centro vai ficar cinza aqui onde não vai ficar nada onde eu vou colocar as paredes ou prata assim é pra isso aqui fica essa cor aqui no centro aqui nesse ponto nessa marcação e nessa não vai ficar nada não vai ficar cor nenhuma agora eu lembrei de um detalhe mãe lá na frente como a paredinha não vai isso aqui tudo entrar na pontinha a gente vai ter que deixar a bordinha da frente com azul né a bordinha da frente aqui lá na ponta azul fora da parede essa largura aqui é muita é a paredinha não vem até aqui no final né eu acho que não vamos ver se for bem eu ainda se for não o que não tanto faz porque eu não vou colocar a paredinha aqui tem esse ponto aqui até chegar aqui eu não sei é até mesmo mais do que isso aqui isso aqui era um lado me dei bem que eu não tenho que colocar uma entela lá na frente e isso aqui vai ficar azul se for ao caso deixa pra frente é pra frente mesmo mulher tá assim gente que é bem facinho eu peguei o pezinho e dei um buraquinho aqui no centro certo é bem facinho eu medi a borda daqui pra cá mas eu tenho que tirar a cavilha ali tá muito dura essa daí vai ter que focar um pouquinho ela tá saindo já bom se eu parar se eu olhar aqui vai ficar mais fácil aqui tá a paredinha certo como ele vai ficar com muito peso aqui no centro eu coloquei os pezinhos mais pra dentro e mais pra perto da paredinha não deixando a linha reta aí o que eu faço é bem simples eu venho aqui meço a linha na mesma distância eu deixo na distância de 5 centímetros da borda pra cá e 10 daqui pra cá porque se eu deixasse 10 e 10 ia ficar muito centralizado e eu não queria aí eu ia só marcar o ponto e enfio só o outro parafuso aqui no buraco certo que não é que ele não quer entrar nem pelo amor de Deus só acertar o buraquinho do parafuso e furar e passar e continuar de frente você faz um pouquinho de força mas essa madeira aqui gente como é um compensado ela é boa pra gente parafusar melhor do que aquele outro móvel que eu já fiz eu vou pegar os outros 4 e aí é só correr pra choro e pro choro porque eu quero manter passado logo o contacto nesse lado aqui e você ia pregar os pés é não essa aqui na parte de baixo inteligente não é a cara cobre de contacto depois você prega os pés mas vai dar certo bora assim meu povo olha só cobrimos os pés ó tá firme esse pé que tá firme aqui ó tá bem firmezinho e em cima pra colocar o detalhe do acabamento pra não ralar o piso a gente colocou esses pedacinhos de EVA ficou bem equilibrado e começando com a minha mãe já que a gente tinha pregado os 4 pés né o que a gente vai fazer a gente vai cobrir com o contacto prata só que aqui a gente vai fazer assim a gente vai rolar os pedaços mais a gente vai colocar reto esses espaços que ficarem a gente vai completar com detalhes sabe com pedacinhos pra completar o espaço porque a gente não tem como a gente cobrir tudo isso aqui de uma vez só e o outro lado já tem aquelas divisões todas que eu falei pra vocês e essa frente aqui vai ficar toda com azul tá bom só falta a próxima etapa não dá essa outra parte tá faltando a gente cobrir e alguns acidentes acontecem eu tô aqui com minha mão toda cheia de cola porque eu usei pra colar eu usei essa cola aqui ó tá que bonde cola instantânea ela é mais adesiva ela adere muito melhor e muito mais rápido viu essa aqui é média você pode usar da alta que ela é melhor ainda quanto mais forte a viscosidade melhor essa aqui é a viscosidade média então eu gostei muito eu gosto muito de trabalhar com essa cola e ficou assim tá ficando assim já já espero que a gente consiga ver essa peça bonita decorada na minha casa né e é isso bora assim a parte de baixo pra fazer isso aqui gente eu fui cortando pedacinho por pedacinho e colando pra fechar os buraquinhos as brechinhas aqui ficando porque como isso aqui é arredondado né então encaixar aqui não é muito fácil não mas essa parte ficou bem fininha ó ninguém vai ficar de ponta cabeça pra o de baixo tá bom demais agora a parte de cima eu já coloquei eu coloquei a do centro e agora eu coloco elas desse lado e desse lado aqui uma coisa que eu fiz foi o seguinte como é que eu tenho a marcação ó eu vou acompanhar a marcação eu vou deixar só um tequinho do meio sem estar encontrando só pra me deixar como guia pra fechar porque essa parte aqui inteira eu vou ter que depois dar um acabamentozinho aqui porque esse aqui vai ficar pra trás né mesmo ficando pra trás tem que ter um acabamentozinho e na frente eu não deixei passar ó porque aqui na frente eu vou colocar a cheirinha azul pra ficar bem bonitinho bora lá bora colocar o retângulo de um lado e do outro simbora minha mãozinha cansou não aguentei mais tive que pegar pra furadeira eu usei um bico 7 pra fazer o buraco sorte minha que vai ter que deixar na furadeira aqui em casa aí aqui ó e a gente ainda tinha essas cavilhas aqui compramos cola tira essa daí mãe e aí a gente tá enchendo os buraquinhos que a gente fez pra botar a cavilha com cola só eles você que sai colocando caminha assim entre um e outro pra botar também porque vai ficar madeira também e nesses pontos a gente não colocou é deixou sem cobrir que onde a cola vai pegar não colocou eita não esse bicho tá cheio demais e esse aqui que a gente vai fazer agora a gente vai montar e eu acho que o que a gente vai colocar é a porta e a parte do fundo que é a pregada com preguinhos bora nós e ficou assim por enquanto né a gente furou aqui em cima no mesmo ponto claro que a gente vai colocar o acabamento aqui por fora pra fechar com azul um tampinho pra fechar o buraquinho aqui por dentro também vou fechar porque não quero que fique essa frestinha aqui né mas aqui embaixo ficou tudo ok né eu já me verifiquei tá tudo no esquadro não tem que ligar inclinar nem pra direita nem pra esquerda tá bem retinha e é isso isso aqui é o batedorzinho da porta vai ficar um batente pra você parar nele quando tiver seco né manhã quando tiver seco aí nós vamos mas já faz todos os remédios mas já faz todos os remédios mas tá ficando bonitinho falta colocar a parte de trás e a portinha que é de vidro e aqui eu tive que furar aqui tem um parafuso depois eu vou mostrar pra vocês que eu não sei se vocês vão conseguir encontrar ele no mercado pra comprar ele é uma roldonazinha não mãe esse não esse aí é pra tapar não é que trava esse aí é pra tapar já não tapar não tampinha eu tenho as quatro deixa depois tu coloca agora não deixa secar primeiro senão vai balançar ele é tipo uma roldonazinha que trava essa pecinha aqui é a pecinha que fica pra fora tá vendo ele fica assim o parafuso ele fica encaixado aqui dentro nesse espaço na hora que ele gira assim você trava o parafuso quando você solta o parafuso sai então quando eu giro isso aqui ele aperta o parafuso ele fica preso lá dentro eu não sei se dá pra você comprar essa peça em alguma loja material de construção ou de marcenaria mas é bem interessante de você ter esse aqui são as tampinhas que vão ficar em cima daqueles buraquinhos ela vem encaixando exatamente aqui ela encaixa bem assim aqui no meio encaixa certinho aqui não repare na mão suja ela vai ficar desse jeito aqui encaixadinha assim não repare na mão suja nem nas bonequinhas e fica assim você vai ficar tapando lá quando ele estiver todo sequinho aí eu vou colocar isso aqui em cima depois de amanhã provavelmente que é quando ele vai estar todo seco e aí eu vou colocar a portinha colocar tudo bonitinho os pés já estão lá é só o que está faltando graças a Deus e ficou assim depois de finalizado aqui ficou o detalhe olha o azul como ficou bonito claro que ainda faltam alguns detalhes tivemos um probleminha ali embaixo com a dobradiça porém eu vou dar um jeitinho de consertar aqui dentro a gente deixou assim em prata o vidro é meio fosco ficou bem interessante pardais que nos deixam em paz como sempre e ficou assim claro que ele não vai ficar aqui né gente ele vai ficar em outro ponto aqui eu vou colocar a foto do meu avô uma toalhinha de crochê essa aqui foi minha avó quem fez foi o biquinho é dela foi minha avó quem fez ficou assim por hora vai ficar aqui pra gente achar um outro lugar pra colocar se você curtiu like se inscreve compartilha e até o próximo vídeo gente tudo bom então passando o final desse vídeo pra falar pra vocês uma coisa eu fiz esse móvelzinho aí que vocês viram acho que foi de dezembro pra janeiro a gente já tá em agosto e ele continua aqui em casa com a gente funcionando super bem o que que eu vou o que que eu tenho pra falar pra vocês com relação a ele manutenção não teve problema nenhum pra que todo mundo saiba o que que aconteceu o que eu mudei de casa três vezes de dezembro pra cá do ano passado pra cá e assim quando a gente fez a última quando a gente fez a penúltima mudança que foi quando a gente saiu da casa que a gente tava que a gente veio pra casa intermediária antes de vir pra cá a gente ficou com muito medo na mudança quebrar alguma coisa nele gente não quebrou nada se espasme não quebrou nada ele veio num caminhão com um monte de coisa dentro não teve problema nenhum quando ele chegou na outra casa ele ficou dentro do quarto que eu fico no quarto quando eu tava trabalhando no meu quarto de trabalho com coisa pesada em cima também não deu problema nenhum agora ele tava na sala aqui de casa a única coisa que a gente vai fazer assim de mudança nele é porque a gente meio que enjoou naquele azul desse azul que ele tá a gente achou muito bonito a princípio depois foi dando um negócio muito importante com esse azul a minha mãe disse não aguentar mais olha esse azul a gente vai pegar um que é um tipo uma madeira bem clarinha é uma madeira a mesma madeira que a gente colocou na mesa aqui de casa ops dei spoiler que é um dos próximos vídeos a gente reformou a mesa aqui de casa e eu vou mostrar pra vocês como que ficou a mesa depois tá eu pensei em colocar hoje a transformação aqui do cenário do canal só que não tá pronto de tudo ainda porque ainda quero colocar um armário tipo uma como se fosse um nicho com porta naquele lado ali normal de parede naquele lado ali pra colocar as linhas colocar umas coisas dentro não sei quando é que ela vai ficar pronta tá aqui do lado já tá começado só que eu não terminei ainda e basicamente acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje né eu quero agradecer a todo mundo que ficou no vídeo que assistiu quem gostou que deixou o like quem não curtiu o passo a passo mas gente aqui é o seguinte por que eu não dei medidas porque cada pessoa vai fazer de acordo com aquilo que ela precisar e também esse vídeo gente é pra mostrar pra você que você pode fazer a sua peça tem uma peça em casa tem uma nova em casa que não tá tão legal que tá mais ou menos destruído troca modifica põe um papel contact põe uma cola evita pintar não pinta madeira porque você não pode fazer com madeira é pintar só não pinta porque quando você pinta madeira geralmente com uma tinta geralmente a base de água a gente usa tinta com uma base de solvente nem sempre não é tão legal que a gente pode alerger um monte de coisa quando a tinta é a base de água ela tem que estragar principalmente se for compensado ou se for madeirite o MDF ele também pode ser que ele estrague um pouquinho ele vai inchar um pouquinho se for madeira maciça mesmo como cedro ou alguma outra madeira do tipo aqui no dia geralmente a pessoa usa muito camaru uma madeira típica daqui da região aí você pode usar pode usar tinta mas se for um compensado madeirite alguma coisa do tipo não usa uma madeira de pinos também não é pode pintar pode mas você deve usar com muito cuidado a tinta que você vai escolher para usar quem quiser fazer um móvel encontrou na rua alguém está jogando fora um móvel aproveita restaura reforma a natureza agradece a sua economia o seu bolso também agradece esse canal é voltado minha amiga para você que é que nem eu estamos liso louco comprando piada pedindo troco e a gente precisa assim achar nossos mil de economia então é isso gente obrigada fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal ah quando eu fizer a transformação eu vou postar para vocês nos stories do instagram como que ficou porque eu vou fazer a transformação hoje eu quero jogar hoje no domingo dia 21 o Vitaneó aqui no dia 22 e eu vou fazer agora amanhã a transformação no final de semana na semana que vem eu vou colocar a foto para vocês na comunidade gente eu estou olhando aqui no meu canal no youtube o vídeo da minha mãe olha só do bolo da minha mãe segue no canal da minha mãe gente se inscreve lá minha mãe está fazendo tanta coisa legal ajuda ela me ajuda em incentivar minha mãe a fazer mais a mostrar mais um pouco mais da arte dela beijo grande e até o próximo vídeo